Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, tentarei ser o mais sucinto possível, em virtude do pouco tempo que tenho para falar sobre esse importante projeto, que, infelizmente, os institutos IGAM e DPM e a nossa CCJ aqui da Câmara entenderam pela inconstitucionalidade desse projeto. Então, só para fazer um breve resumo, a presente votação, isso é o trâmite que ocorreu do nosso projeto, a presente votação não trata do mérito do projeto de lei, mas sim rejeitar o parecer da inconstitucionalidade que foi emitida pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa Legislativa. Quanto ao mérito, em resumo, busca-se afastar a validade prática do decreto federal, o qual extrapola o poder regulamentador da União. E aqui foi fundamentado pelo IGAM e DPM, como citei anteriormente, essa inconstitucionalidade com base em diversas disposições, alegando, inclusive, o Estatuto do Desarmamento, que não tem nada a ver com o tema desse projeto. Nada a ver. Então, assim, nós nos amparamos na Constituição Federal, nós nos amparamos em diversas legislações que versam sobre esse tema. E o que o IGAM e DPM argumentou foi quanto à questão do material bélico, que, volto a dizer, não tem nada a ver com o tema do nosso projeto. O nosso projeto é referente ao horário de funcionamento, que o município tem a discricionariedade de regulamentar um horário de funcionamento, sim. E toda essa questão também do distanciamento de escolas. Me diz, vereador Zanquim, por gentileza, quando que um clube de tiro deu um problema para uma escola? O senhor que trabalhou na sua juventude, na Casa das Armas, quando nunca deu, nunca deu problema? Então, me vem com esse parecer, me desculpa, infundado de inconstitucionalidade? Infundado? Que nem versa sobre o tema do projeto de lei? Por favor, né, gente? Por favor. Vamos ser bem realistas. Aqui eu quero entrar em outro mérito, porque diversos municípios, e o Matheus Bertaioli, que está aqui, ele acompanha pelo ProArmas, diuturnamente, diversos municípios, desde o ano passado, já aprovaram esse projeto de lei. Que esse desgoverno federal fez um decreto também infundado. Infundado. Então, vários municípios, em especial a capital do nosso estado, aprovou a legislação, que versa sobre o horário de funcionamento, bem como o distanciamento das escolas. Outra questão que eu quero trazer é a parte desportiva. Desportiva. E aqui a gente traz um fato muito importante, marcante, que a gente constou na exposição de motivos do nosso projeto de lei, que é a relevância histórica do tiro desportivo para o Brasil. E aqui, se nós buscarmos na história, a conquista pioneira do primeiro ouro brasileiro nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920. Foi o tiro desportivo. É um esporte, para quem não conhece, não pesquisou ou não entende, é um esporte, que tem que treinar, que tem que praticar, que inclusive o município de Caxias do Sul tem atletas olímpicos e paralímpicos no tiro esportivo. Então, a gente tem que valorizar, valorizar essas pessoas. E, claro, vamos entrar numa seara mais dos dias atuais, do dia a dia da população e de quem trabalha com isso. São proprietários de clubes de tiro, são funcionários, são famílias, porque se esse desgoverno federal ficar apertando, infelizmente eles vão ter que fechar a porta. Infelizmente. Então, é nessa defesa que a gente está atuando e a gente não pode deixar passar desapercebido. E aqui eu peço para os nobres pares que, por gentileza, derrubem essa inconstitucionalidade que foi apontada pelo IGAM-DPM, que volto a frisar. Não tem nada a ver com o tema do projeto de lei. Nada a ver. A argumentação do IGAM-DPM e CCJ dessa Casa não tem nada, absolutamente nada, a ver com o tema proposto do projeto de lei. Por favor, leiam na íntegra e se enterem, por gentileza. Obrigado, senhora presidente.